Olá, sejam bem-vindos ao canal Old Gamer, eu sou Stern e hoje a gente vai falar um pouquinho de Monster Hunter World mais uma vez galera. Chegou aí o primeiro final de semana depois do lançamento da Kuftaroth Arca Guerrida e eu vou mostrar para vocês as duas builds que eu estou usando para fazer ela. Inicialmente quero te dizer que entre os Arca Guerridos a Kuftaroth tem sido a mais fácil de todas. Então por conta disso eu reformulei totalmente aquela build que eu tinha feito anteriormente, se você não viu dá um cliquezinho no card aqui em cima. E agora eu estou com uma build completamente nova, como você percebeu aí a anterior foi feita com base em ataque dragão. Mas pensando bem faz mais sentido atacar a Kuftaroth em dois momentos, que é quando ela está com a sua carapaça de ouro e quando ela está sem a carapaça. Então olhando aí você vai perceber que ela recebe mais dano quando ela está com a sua carapaça de armas de raio e quando ela está sem a carapaça ela recebe mais danos de armas de gelo. Pensando nisso então eu fiz duas builds, uma de raio e uma de gelo ainda com um martelo para que você possa atacar ela nesses momentos. Eu estou usando as novas armas que dropou dela mesma. Mas se você não tiver conseguido dropar essas armas não tem problema, porque a build vai servir para qualquer tipo de martelo de raio ou de gelo. Bastando simplesmente você trocar a arma na build. Então mais à frente no vídeo aí você vai ver alguns melhores momentos da minha luta com a Kuftaroth usando as duas builds. Para você poder diferenciar qual é qual, já que os martelos são iguais, a build de raio eu estou usando uma roupa laranja e na build de gelo eu estou usando aí uma roupa azul. Bom, então eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui como é que está a build. Primeiro eu uso a build de raio, como vocês podem ver aí ele teve um aumento de afinidade, assim como o martelo de gelo também, ok? Então eu estou usando aqui ó, Diadema Cruz de Guilda Beta, que dá bênção divina 2. Iria de Kuftaroth Alpha, que dá resistência a atordoamento que eu acho importantíssimo e reforço crítico, 2 níveis de cada. Hava um braço de Draken, que dá 2 de olho crítico e 1 de reforço de ataque. Cinturão de Nerdy Gigante Beta, que dá 2 de reforço de ataque. E botas de couro de Dante Alpha, que está dando ali exploração de fraqueza, nível 2. E estou usando um amuleto para aumentar o meu ataque de raio ali e com isso eu consigo colocar ele no máximo de 580. O meu ataque então está em 1128, afinidade 45% e afiação azul. Só que como vocês podem ver aqui nas especificações da build, eu tenho ali o polimento protetor, que vai proteger o fio da minha arma por mais tempo. Então isso aqui é importante no primeiro momento, que é o momento que ela vai estar ali na sua proteção de ouro, então você vai precisar bater muito mais. Então a build ficou da seguinte forma, ataque de raio 5, reforço de ataque 4, olho crítico 4, resistência ao ordoamento 3, reforço crítico 3, exploração de fraqueza 3, benção divina 2, polimento protetor e elemento crítico, que é o que vem com a arma. Então por isso mesmo eu estou dando mais ênfase aqui nos ataques elementais, beleza? Já na build de gelo galera, eu estou aqui com o martelo jar gelo e ele também está com um aumento de afinidade. Então na cabeça eu estou usando o fulgor de kuxala beta, que me dá 2 de ataque de gelo. Ira de kufitaroth alpha, que dá resistência ao ordoamento e reforço crítico. A resistência ao ordoamento é pelo mesmo motivo do anterior, levando em consideração que agora a gente vai lutar com ele na parte final, ele é muito mais rápido. Continuo usando aqui o avanbraço de draken alpha, que dá 2 de olho crítico e 1 de reforço de ataque. Estou usando no cinturão o kazulo de kuxala beta, que dá mais 2 de ataque de gelo e grevas de draken, que dá 2 de reforço de ataque e 1 de reforço crítico. O amuleto é um amuleto de reforço de ataque nível 3. Então a minha build fechou da seguinte forma, reforço de ataque nível 7, ataque de gelo nível 5, olho crítico nível 5, resistência ao ordoamento nível 3, reforço crítico nível 3, exploração de fraqueza nível 3 e elemento crítico. Então como vocês podem perceber, essa build aqui, ela também não tem a joia de afiação e o fio da minha arma é um fio azul, que vai se desgastar muito rápido. Mas nessa parte final aqui da luta contra a kuve, ela é bem mais curta, então não vai ter problema, com certeza a sua arma vai aguentar até você poder matar ela. Coisas importantíssimas que eu tenho que falar para vocês é que eu remover a proteção ao fogo da build anterior de dragão que vocês viram lá. Primeiro porque os ataques ao fogo estão matando do mesmo jeito, então eu estava acabando ocupando engastes que poderiam ser importantes para fazer outras coisas. E depois pessoal, eu achei que a kuve está muito mais fácil do que eu esperava, então não tem necessidade nem de reforço de vida, nem de proteção ao fogo. Mas como vocês perceberam, na primeira parte eu mantive ali a benção divina que pode sim me salvar em algum momento. De qualquer forma aqui é só uma sugestão de build para você que quer jogar de hammer, beleza? Então coloca aqui nos comentários o que você mudaria, qual é a build que você está usando, o que você está fazendo de diferente e aí quem sabe você acabe me ajudando também. Beleza? Então fica aí galera com um vídeo mostrando aí os melhores momentos das lutas, então vocês vão perceber que eu vou estar usando as duas builds, beleza? Quando a gente vai com a roupa amarela é a build de raio e quando a gente vai com a roupa azul é a build de gelo. No mais, muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui, fica aí com a luta final Kuftaroth, grande abraço a todos vocês, valeu, fui e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí